Olá, tudo bem? Rogério Galvão aqui e hoje eu vou te passar dicas de como economizar até 20% de combustível. Com o preço nas alturas, o jeito é tentar rodar mais quilômetros possíveis com um litro de gasolina. E as dicas começam com a forma de conduzir o seu veículo. Faz toda a diferença. A diferença entre um motorista agressivo e um motorista mais prudente pode gerar até 20% de economia. Cada veículo tem um consumo de combustível diferente, portanto, obter as informações corretas do consumo são essenciais para adotar novas formas de condução e extrair o máximo de autonomia do veículo. Caso você não saiba essas médias e não tenha computador de bordo, anote os consumos de uso urbano e nas estradas para obter uma média correta. A partir disso, utilize quando possível as dicas a seguir para que a autonomia do seu veículo seja aumentada consideravelmente. Primeiro ponto, controle o peso do seu pé no acelerador do carro. Isso faz muita diferença. Procure acelerar seu veículo gradualmente para aproveitar ao máximo a relação peso-potência do seu veículo, utilizando o engate de marcha certo de acordo com a rotação do carro. Segundo ponto, quando não houver necessidade, desligue o ar-condicionado. Sabemos que é muito difícil isso no trânsito urbano, por questões de segurança e em dias muito quentes. Mas muitas vezes, em um local mais aberto, principalmente nas estradas, dá para desligar o ar-condicionado, curtir mais a natureza e, consequentemente, gastar menos combustível. Terceiro ponto, importantíssimo. Utilize o piloto automático sempre que possível, pois irá trazer excelentes resultados em redução de consumo. Se o seu carro possui piloto automático, utilize-o. Quarto ponto, mantenha seu carro com a manutenção em dia primordial. Um carro bem ajustado e com as manutenções essenciais de troca de óleo, filtros de ar, filtro de combustível, velas de ignição, fazem muita diferença na questão de economia de combustível. Quinto ponto, mantenha os pneus calibrados corretamente, de acordo com as especificações do fabricante. Confira a pressão dos pneus pelo menos duas vezes por mês, para evitar que o carro fique descompensado e acabe consumindo mais combustível. E uma dica extra vai com relação à qualidade do combustível. Evite trocas constantes de postos de gasolina e cuidado com preços muito abaixo dos concorrentes. Isso é sinal que pode estar adulterado o combustível deste posto. Inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas automotivas, dicas rápidas e importantes para você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.